E aí, cara, a gente aqui não tem o que? E ele não tem o que? A gente não tem o que? Ele deu um beijo! 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 Eu tô bula, Giovanna, mano, ela ficou me zoando! Para, cara! Vai que cê é boba, pai! Para! Para! E você? Arranca! Arranca! Também não para! Para! Forte! Para, Giovanna! Ó, toma! Quem quer chocolate? Manda ela parar, Chuchu! Se não, eu vou dar um cola nela, vai! Vamos fazer um beijo! Para, Giovanna! Vai chamar... Ó, se você chamar o policial, não vai embarcar nenhum de zoes! Bate, ele vai vir em que se vai vir! Deixa eu sair daí! Tchau! Tchau!